A rede porque, quando tu fala no mundo acadêmico, ele é muito, sabe, bota na gaveta e depois guarda. Essa é a minha preocupação. Então, isso, quando tu bota na rede, isso é interessante, porque, academicamente, nós temos interesses, né, mas não necessariamente são os interesses da... A questão é que tu tá aplicando isso, né, e esse desenvolvimento... Tu fecha a cadeia, né, porque senão, tudo bem, aprende a produzir, faz os testes, tu tá, e daí. Esse é o meu discurso lá com o Farako e com o Heitor, né, no sentido de que a gente já esteja preparado no momento que a pesquisa vem a ter resultado, a gente já tenha alguns caminhos andados no sentido de... Pra que essa pesquisa não fique lá na gaveta, né, isolada, sem aplicabilidade nenhuma, né. A academia, ela é complicada com essas coisas, né, porque ela, na verdade, acha que o que tá ali dentro é uma solução para o problema dele, que, na verdade, é o crescimento maior. É, o que a gente percebe, assim, na experiência que eu tenho vivido, assim, nesse sentido, às vezes até é muito... a pesquisa é desenvolvida em cima do interesse do próprio... Do pesquisador, né. Então, realmente, o que a gente quer trazer, né, pra todo o grupo e todas as entidades é, na realidade, uma coisa que é extremamente necessária, né, pra que a gente consiga realmente fazer. Todos os processos de desenvolvimento que a gente sofreu aqui passaram por alguma conversa coletiva. embora a gente saiba que é bastante difícil, né, a concessão de alguma coisa nesse sentido, mas eu acredito que essa oportunidade, né, essa matéria-prima especificamente, ela abre um potencial muito grande de se conseguir, né, reunir esses entes e todas essas entidades para que se possa trilhar um caminho comum. É complexo, exige bastante, né, mas eu acho que com a metodologia de trabalho que a gente tem proposto, que seria a criação do grupo de todas as entidades e que cada entidade compõe dentro da sua... um grupo interno, né, dentro da Unisul existe um grupo interno discutindo da questão, né, pra ver aí os interesses da instituição, assim como da IPAG, assim como do CEDAI, né, da Fundação e todos os que estão envolvidos, definam qual é a sua uma única coisa sobre já que você acabe com a A •Mira.